A obra vai contribuir para melhorar a qualidade de serviço de fornecimento de água para a população atendida pela ETA de Volta Redonda. Atualmente, Caxias conta com mais de 40 mil ligações de água, 80% delas residenciais. Com a chegada da nova estação de tratamento e com o funcionamento da nova adutora, a capacidade vai subir para pelo menos 60 mil ligações. A nova adutora de água bruta de 400 milímetros faz parte, na verdade, dos equipamentos necessários ao funcionamento da nova estação de tratamento, que também já está sendo concluída. E ela vai fazer uma coisa interessante. Primeiro, nós vamos trabalhar com uma pressão menor nessa rede. E se houver uma contingência, eu vou poder parar uma adutora e operar com outra adutora sem interrupção do fornecimento de água para Caxias. O investimento faz parte do programa de melhoramento da rede de distribuição de água, orçado em mais de 14 milhões de reais. Entre os benefícios imediatos da obra está a diminuição das frequentes interrupções.